Desvendando o Espiritismo, Allan Kardec e os Mistérios Além da Vida Desvendando o Espiritismo, Allan Kardec e os Mistérios Desvendando o Espiritismo, Allan Kardec e os Mistérios Profunda, guiados pelos atemporais ensinamentos de Allan Kardec. Preparem-se para uma imersão enriquecedora que nos conduzirá através dos véus da existência cotidiana. Espiritismo, doutrina espírita ou kardecismo é uma doutrina espiritualista e reencarnacionista estabelecida na França em meados do século XIX pelo autor e educador Allan Kardec e seudônimo de Polite Léon de Nizar Rivail. Como tal, pretende explicar, a partir de uma perspectiva cristã, o ciclo pelo qual um espírito supostamente retorna à existência material após a morte do antigo corpo em que habitava, além da evolução pela qual ele passa durante este processo. O conceito também interage com concepções filosóficas e científicas sobre a relação entre o físico e a moral. O kardecismo surgiu como um novo movimento religioso, ramificado do campo espiritualista, as noções e práticas associadas à comunicação espiritual disseminadas em toda a América do Norte e Europa desde os anos 1850. Kardec criou o termo espiritismo em 1857 e o definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Mesmo não sendo reconhecido como ciência, Kardec dizia que o espiritismo alia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão não apenas do universo tangível, mas também do universo a esse transcendente. Depois de observar e analisar as mesas girantes, o professor Rivail ficou intrigado com o fato da mesa se mover sem que ela tenha músculos ou formular respostas, sem que ela tenha cérebro. E foi o próprio agente causador do fenômeno que teria respondido, não é a mesa que pensa. Somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra. Rivail foi então estudar este outros fenômenos, tal como a chamada incorporação, e a mediunidade. A doutrina é baseada em cinco obras básicas, chamadas de codificação espírita, publicada por Kardec entre 1857 e 1868. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Somam-se ainda as chamadas obras complementares, como o que é o Espiritismo, revista espírita e obras póstumas. Seus seguidores consideram o Espiritismo uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os Espíritos através de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina. De acordo com o Conselho Espírita Internacional, o Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, com mais de 13 milhões de adeptos, sendo o mais difundido no Brasil. Os Espíritas também são conhecidos por influenciar e promover o movimento de assistência social filantrópica. O kardecismo teve uma forte influência em várias outras correntes religiosas, como a santeria, a Umbanda e os movimentos New Age. A reencarnação, central no Espiritismo, é a crença na sucessão de vidas, uma trama contínua que conecta nossas existências. Esta perspectiva cíclica da vida revela uma oportunidade constante de aprendizado e evolução. Não é apenas uma sucessão de vidas, mas um processo guiado pela justiça divina, onde cada encarnação é uma chance única de crescimento. A reencarnação não é apenas um princípio doutrinário, é a narrativa que tece a jornada espiritual, moldando nosso destino em busca da perfeição moral. A mediunidade, fenômeno central no Espiritismo, desdobrar-se-á diante de nós. Existem variadas formas de mediunidade, cada uma delas proporcionando uma conexão única com o plano espiritual. Desde a psicografia, em que mensagens são escritas por mãos humanas inspiradas por entidades espirituais, até a psicofonia, onde a voz do médium é usada como instrumento de comunicação. Essas práticas nos mostram que a comunicação com o mundo além do véu é uma realidade palpável e transformadora. A filosofia espírita transcende teorias, sendo um guia prático para a conduta diária. Ao incorporarmos os princípios de amor, caridade e humildade em nossa rotina, não apenas entendemos, mas vivenciamos verdadeiramente a essência do Espiritismo. Cada gesto de solidariedade, compaixão e compreensão se torna uma expressão tanguível dessa filosofia, transformando não apenas quem recebe, mas também quem oferece. Esta prática ativa desses princípios é a chave para uma vida plena, repleta de significado e contribuição ao bem comum. Espero que essa jornada pelo Espiritismo tenha tocado profundamente cada um de vocês. Se os ensinamentos de Allan Kardec ressoaram em seus corações, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares, e claro, inscrever-se no canal Acreditar na Vida para não perder as próximas explorações espirituais que faremos juntos. Toquem o sino para receber notificações, comentem compartilhando suas experiências e insights. Vamos construir uma comunidade que busca elevação espiritual. Deixo a todos vocês os votos de Axé, e até a próxima Jornada Espiritual. E até a próxima Jornada Espiritual.